Fala pessoas, tudo bem com vocês? No dia de hoje eu vou fazer um vídeo bem interessante que é para você aprender a gravar no escuro ou com ambientes que tem um pouco a luz. Como vocês estão vendo, eu estou com uma realidade aqui e uma outra realidade aqui. E muitas vezes ruídos aparecem na sua câmera e como evitar isso? É a dica que eu vou dar hoje aqui no Claquete. Bom, pois é, como vocês estão vendo, a gente tem essa discrepância de tons. Áreas que estão mais iluminadas e áreas que estão menos iluminadas. Ao longo dessa aula eu vou pedir para o João, que está atrás da câmera. Fala galera! E para o Elcio, que está aqui do meu lado. Opa! Para eles me ajudarem com algumas coisinhas que eu vou pedir para que seja alterado durante essa produção. A primeira coisa que você tem que entender é a questão de ruído. Como vocês estão vendo, a gente tem áreas quase sem luz e áreas bem iluminadas e mesmo nas áreas sem luz a gente está com baixo índice de ruído. Existe uma coisa na sua câmera que se chama filtro ND, se você trabalha com uma câmera de vídeo ou se você tem uma DSLR, que é uma câmera fotográfica, você pode colocar um filtro na frente da sua lente. Isso faz com que o mesmo efeito de um óculos de sol, os seus filtros vão estar ali presentes para filtrar a quantidade de luz incidente na sua objetiva. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes as pessoas erram porque acabam colocando filtro, colocam ISO e não sabem trabalhar com esses índices, com essas configurações e justamente chega a imagens com muito ruído e com tons muito fora de balanço de branco, enfim, com N coisas que podem acontecer durante a sua produção. Então a primeira coisa que eu vou falar é para você entender como é que funciona cada uma dessas ferramentas. Filtro serve para filtrar. Se você está em um ambiente escuro, sem iluminação, então você não vai usar filtro. João, a gente está com o filtro ND1 agora, baixa para mim, por exemplo, vai passando, aí eu estou com o retorno aqui do meu lado, vai passando, pode passar, estamos sem filtro, pode pôr o filtro 1, filtro 2, filtro 3 e agora pode voltar ao 4 que seria o 1. Ótimo. Então como vocês perceberam, eles entram na frente da lente como filtros para justamente filtrar essa iluminação. Só que você está vendo lá atrás que está aparecendo um pouco desse fundo lá de trás? A gente tem um TNT preto aqui atrás que está esticado aqui e ele está aparecendo, detalhe. Então coloca no 1 agora para a gente. A partir do momento que estamos no 1 agora, nós temos essas regiões, essas imperfeições do TNT filtradas e consequentemente não tem o detalhe desse fundo. Então o filtro muitas vezes ele pode ser usado juntamente com a iluminação para você deixar um fundo preto como o que a gente está fazendo aqui. Até aí sem problema nenhum. Vamos ao próximo item que é o ISO. A gente está com o ISO agora em 320, certo? Vai subindo de 320. Estamos a quanto? Pode ir subindo. Pode ir, joga lá para 20 mil. 4 mil. Tá, 4 mil. Pode deixar aí. Vocês veem que o ganho na iluminação é o mesmo que quando a gente tirou um filtro. Ou seja, ele deu essa clareza, deu mais iluminação à cena. A diferença é que agora você utilizou um meio artificial para chegar nesse resultado. Então assim, se você tem uma luz incidente e você pode utilizar ela, por que você vai usar um meio artificial? Então seria muito mais interessante a gente não usar filtros ND e trabalhar com a taxa de ISO baixo. Porque quando a gente vai aumentando o ISO, pode ir subindo, João. Só para vocês irem vendo. Está vendo essa região aqui acima da câmera? Olha o que começa a fazer. Começa a chuviscar. Todas essas regiões estão chuviscando agora. Estamos em quanto? 32 mil. Agora pega o nosso filtro ND e coloca em 3. Vocês estão vendo que eu tenho praticamente a mesma realidade que eu tinha quando eu estava filmando no começo do vídeo. Porém, agora tem uma massa de ruído absurda. Porque eu estou com o ISO em quanto? 80 mil? 32 mil. 32 mil de ruído e, consequentemente, estou com um filtro na minha frente. O que faz com que as áreas sem iluminação fiquem com essa quantidade de ruído. Então assim, pensem sempre nessa questão. Quando a gente vai trabalhar com baixa iluminação, a primeira coisa que a gente não quer é essa realidade aqui de ruído. Então a gente tem que trabalhar com a taxa de ISO menor que a câmera puder comportar e sem filtros nenhum ou com a íris aberta no máximo para a gente poder entrar tudo de iluminação natural que a gente tem. Então vamos voltar. Coloca o ND em zero. Abre toda a nossa íris. Pode abrir tudo. Eu virei um borrão agora. Agora pode pegar o ISO e abaixa. Essa realidade que nós temos aqui é a realidade que nós temos com o ISO em 320, com a íris totalmente aberta, com a subjetiva totalmente aberta e com o filtro ND em zero. Olha a quantidade de iluminação ambiente que a gente tem aqui. Então não tem o mínimo sentido nessa condição você trabalhar com o ISO alto. Porque justamente ele vai trazer um caráter mais artificial à sua imagem e vai trazer menor naturalidade e vai ficar cada vez mais chuviscando a sua imagem. Então sempre trabalhe com a iluminação que você tem. Agora sim, que a gente já está com toda a nossa luz incidente, a gente começa a regular questões para justamente filtrar e não acrescentar nada artificial. Agora sim, a gente coloca no filtro ND1. Pronto. Agora temos um filtro ND2 que deixa de nos dar aquele detalhe lá de trás e na correção de cor eu consigo dar um ganhozinho de luminosidade para sobressair só a minha face e o fundo ele ficar intacto. Então sempre pense nisso. Quando você está trabalhando com questões de iluminação ou discrepância de iluminação, vai gravar um documentário em uma casa muito escura, onde tem uma janela que dá esse efeito de maior iluminação de um lado e menor de outro, consiga estabelecer um parâmetro para que não estoure um lado e que também mantenha-se iluminado o outro lado. E aí que tem uma segunda dica que a gente vai dar hoje. Quando eu olho diretamente, obviamente a minha face fica preenchida. Agora, quando eu fico nesse parâmetro aqui, eu posso usar de alguns artifícios como Elcio, chega aí. Um rebatedor, que ele vai servir exatamente para preencher áreas. Agora, João, pode pegar o filtro ND e colocar em um ND mais aberto. Conforme vocês estão vendo aqui, a gente tem um rebatedor, tá? Que ele é prata de um lado e dourado do outro. E conforme ele vai se aproximando de mim, ele vai me dar uma maior clareza, o que a gente chama de bafinho, né? Ele vai, pode aproximando de mim, Elcio, só para eles verem aqui, ó. Tá vendo? A gente tem uma maior reflexão dessa luz, conforme ele põe e tira. E isso vai servir para preenchimento também. Então, essa é uma das técnicas que você pode usar quando você tem uma luz incidente muito forte, coisas do tipo. Você pode utilizar superfícies como essa para rebater e causar preenchimento na sua face. É lógico que a gente, para ter uma imagem boa e sem ruído, a gente tem que fazer essas correções, desses ajustes. No momento, a gente tem dois pontos de luz. Um na minha lateral direita e outro ponto pegando aqui atrás para iluminar o nosso cenário, o nosso background, que é a câmera. Então, isso cria textura, cria contato. E se eu quisesse preencher totalmente a minha face, eu teria um terceiro ponto ali, fazendo o preenchimento total. Eu utilizei essa linguagem para justamente mostrar o que nós temos quando estamos com uma baixa iluminação e usamos ISO, a gente começa a chuviscar, a gente começa a perder detalhe e começa a ter muito ruído na sua imagem. Então, isso é muito importante. Iluminação é uma das coisas que faz o seu vídeo ficar cada vez mais profissional e que com certeza interfere na qualidade final e na sua opinião do seu cliente. Então, tem imagens com uma boa definição e de preferência sem ruídos. E aí você deve estar se perguntando, mas César, eu tenho uma câmera que vai com ISO até 6.400. E aí quando eu jogo ali em 3.200, até em 1.600 já começa a chuviscar. O que fazer? Aí que tá, você tem que mexer na sua objetivo. Você não tem uma qualidade artificial muito boa para trabalhar. Você não tem taxas de ISO muito boas para trabalhar. Então, é a sua objetiva que tem que ser bem aberta para a luz entrar e você usar uma taxa no máximo de 800. Sempre a gente chama que 35% do que a câmera te oferece é o que você vai ter para não ter ruído. Então, por exemplo, a C100, que é o que eu estou gravando agora, ela vai até 80 mil. Então, 30% seria ali uns 15 mil, 16 mil, 17 mil, mais ou menos de ISO. É até aí que eu não tenho ruído. A partir daí começa a me gerar ruído. Mas, quando você tá com essa câmera que tem essa definição, trabalhe com uma objetiva bem clara para ter uma menor quantidade de ruído e a sua imagem ficar cada vez melhor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, enfim, participe dos vídeos, porque tá sendo bem legal passar esses conteúdos na prática para vocês. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho